Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Viano lírico foi muita informação, rap nunca para, agulha na bala Minha tatu caos, minha mente é só visão, trancado dentro de casa, esperando a revirada Que tique, traque, tempo aqui não passa, só passa desgraça na televisão Inclusão porque tá saindo de casa, abrindo os hospitais em superlutação Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Qual do que se trata esse presente, presta atenção que eu vou lhe explicar É informação que nunca pode ser ausente, quando existe a verdade você pode espanhar Não tá nada bom, o vírus da destruição Que chegou tão de repente fazendo o mundo parar O Brasil virou uma zona enquanto os médicos trabalham Muita gente sem respeito, só sabe que é só fazer Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Perceba o presente dessa nova era, abraça a janela Sem contar um presidente que parece um demente Fala pelos cotovelos, zero de informação Deveria ser exemplo, mas não tem nem argumento Quando tá em frente as camas, tira a máscara, aperta a mão Mas tudo desse jeito não dá, pode parar, cadê a noção? O brasileiro tá difícil salvar, na hora de votar tá sem opção É uma questão da informação, desculpa, sei, errei muita coisa pra falar O mundo tá doidão, depende das ação Pra mudar a situação, tem que se conscientizar Muitos na visura querendo a recessão Aguenta mais um pouco, tá querendo se matar Lembra que agora tem a nova mutação Vai achando que tá bom, nem vai ver quando tombar Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Receba o presente dessa nova era, abraça a janela Não caia na teia, cuidado com a tela, não é novela Receba o presente dessa nova era, abraça a janela Arraça a janela Arraça a janela Arraça a janela Arraça a janela